Um passeio por uma das regiões mais encantadoras do planeta. Álvaro Garneiro está na Baía de Pangá, uma área com mais de 400 quilômetros quadrados no sul da Tailândia. O Mar Verde Esmeralda e os penhascos verticais de pedra calcária transformaram o lugar em parada obrigatória para quem visita o país asiático. E a gente vai passando devagar, é uma beleza, elas têm formas diferentes, são altas de calcário e aí no meio delas a gente encontra uma prainha como aquela ali. Na Baía de Pangá existem mais de 100 ilhas. Algumas são estruturas enormes de rocha maciça, formadas pelas forças do vento, da chuva e do movimento das placas tectônicas. Essa ilha aqui é a ilha mais famosa aqui da Baía de Pangá. A ilha recebeu o nome de Kotapu, ou Ilha Prego, por causa da rocha solitária de 20 metros de altura. O formato da pedra, com uma base mais estreita, lembra um prego fincado no mar. Em 1974, Kotapu foi cenário de um filme do agente secreto mais famoso do mundo. Desde então, a ilha ganhou fama internacional e passou a receber milhares de turistas. Hoje o lugar é conhecido como a Ilha de James Bond. A área onde está a pedra em formato de prego foi isolada. Ninguém pode se aproximar. Essa rocha na frente da ilha aqui, você vê que ela é toda cercada, ninguém chega perto. Ela corre o risco de cair. Ela vai afinando embaixo. Por causa do risco de desabamento, os visitantes só podem admirar a pedra das embarcações, que ficam a uma distância segura. Quem preferir pode ficar um tempo na praia de Copingã. O acesso é pelo outro lado da ilha. Pangá é mesmo um prato cheio para os visitantes. Além dos paredões e das pequenas praias, a baía tem cavernas e um manguezal. Para explorar esses lugares mais de perto, é preciso usar esses botes infláveis, conduzidos a remo por moradores da região. O cenário aqui na Baía de Pangá muda radicalmente. A gente estava lá, no outro lado, na ilha do James Bond, e de repente a gente entra na região aqui dos mangues. O que nós estamos fazendo agora é passar, atravessar uma ponte aqui de uma pedra de tan, que eles chamam aqui, e a gente vai cruzar para o outro lado do mangue. É espetacular. Lá, a temperatura muda. Aqui já está 22 a 23, está tranquila. São quase 100 metros de travessia sob uma parede de pedra cheia de estalactites. Olha isso. Que paz, não tem ninguém. E agora o calor já começa a ser mais intenso. De repente, o maior manguezal da Tailândia surge na frente do nosso aventureiro. Esse mangue tem uma característica diferente dos outros que eu conheço. Espalhados pelo Brasil, ele é rodeado de penhascos. As águas do mangue, assim como no restante da baía, são calmas, quase sem ondulações. E lar de diversos animais, principalmente réteis e crustáceos. Depois de uma manhã explorando a Baía de Pangá, o Álvaro vai almoçar na Lança. Esse passeio para conhecer bem a região aqui da Baía de Pangá, o mangue, a ilha do James Bond, ele requer um dia todo. O nosso hotel tem dois barcos. Esse aqui é um barco menor, mais ágil e mais rápido. Ele dispõe também de um chefe, porque na hora do almoço ele tem essa apresentação maravilhosa aqui. A volta para o hotel onde Álvaro está hospedado guarda outras surpresas. Essa é Copane, uma pequena vila flutuante. Ela foi fundada há mais de 200 anos por pescadores nômades, que procuravam um lugar com boa oferta de peixes. Hoje, mais de 300 famílias moram aqui, 1.500 pessoas, tem escola, tem hospital. Construir casas em cima de um enorme penhasco como esse era praticamente impossível. Mas os pescadores logo encontraram espaço. Eles arrumaram uma solução. Fizeram ao redor do penhasco essa vila inteira de palafita. A vila tem até um time de futebol. Morar num lugar tão isolado não sai barato. Para se ter uma ideia, a energia elétrica chega a ser três vezes mais cara do que em terra firme. Por isso, além da pesca, a população precisa do turismo para sobreviver. Os visitantes aportam ali para almoçar ou comprar artesanato. Também é possível encontrar bangalôs para passar a noite. A vila fica a uma hora e meia do hotel, onde a equipe dos 50 por 1 está hospedada em Phuket, a maior ilha da Tailândia. No passado, Phuket esteve numa das principais rotas comerciais entre a Índia e a China. Foi frequentemente mencionada em registros de navios mercantes estrangeiros. A ilha agora é um dos principais destinos dos turistas que viajam para a Tailândia. Em dezembro de 2004, o lugar foi arrasado por um tsunami. Um forte terremoto de 9,1 graus no Oceano Índico formou ondas de até 20 metros de altura que atingiram 14 países, entre eles a Tailândia. 228 mil pessoas morreram. Muitas eram turistas. Quase 13 anos depois, Phuket foi completamente reconstruída. A ilha recebe todo ano 26 milhões de turistas. E assim como Álvaro, buscam, além de belas paisagens, conhecer melhor a cultura local. No hotel, o nosso viajante vai participar de uma atividade milenar. O que vocês vão ver agora é uma técnica chamada Thai Hammet, desenvolvida pelos monges tailandeses que precisavam se alongar porque ficavam muito tempo reclusos. É um tipo de terapia corporal. Alguns movimentos podem até lembrar o yoga. A técnica ajuda a alongar o corpo e também relaxa. Os praticantes acreditam que o Thai Hammet também combate diversos males como dores de cabeça e problemas no estômago. Agora, nosso viajante mostra um restaurante no mínimo curioso, que fica na cidade de Bangkok. Esse lugar aqui está há 30 anos, chama Frango Voador. É isso mesmo. Servir os pratos é um desavio para os garçons. O frango é lançado por um tipo de catapulta e voa em direção a um funcionário que precisa pegá-lo enquanto manobra o monociclo. Só aí vai para a mesa. Parece difícil. E é. Até o Álvaro se arrisca. Vai tentar ajudar no lançamento de mais um frango. Ele atira. E o funcionário pega. Para não correr o risco do frango cair no chão, o ideal é deixar quem entende fazer o serviço. Os funcionários são bem treinados para o show. No restaurante do Frango Voador não tem só frango assado. O cardápio é enorme. Tem sopas, frutos do mar e carnes exóticas como rã, javali e avestruz. Mas com uma apresentação dessas, é difícil não pedir um frango voador que custa o equivalente a 13 reais. Ali está o dono, lá vem ele, ó. Vai pegar na boca. O meu frango está chegando, isso é boa notícia. E rapidinho o frango vai para a mesa. Está quente. É o frango voador mais saboroso que eu já conheci. Uma refeição diferente. Em um país que não para de encantar o nosso viajante.